E aí galã, falou da Estilo Dumb, tem que respeitar Então, salve salve galera do canal Estilo Dumb, vem cá bonitinho da cara feia Olha aí as rodas do museu É ele que ia pedir o carro dele de museu, eu não Deixa eu te falar, se eu tiver andado nessa camanete e o pneu dela furar, eu não dou conta de trocar não Por quê? Porque se ela cair em cima de mim, eu não dou conta de sair de bar dela não Dá sim Caralho Tudo alto, sai bonitinho velho, olha aqui na câmera aqui de novo Olha só velho Ele é bonitinho, e tu acha que eu não quero postar esse tipo de coisa? Claro que eu quero O dia que eu tiver dinheiro eu vou ter um carro azul bebê, dejeita aí O dia que eu tiver um carro azul bebê é porque eu tô pacote Miami Blue O museu quebrou até as telhas velho Vai Godal, paga o borracão do museu Sem massagem Cara, esse dia se tu queria botar mais dois na bundinha, agora tu quer baixar mais a traseira Que coisa caseira velho, cuidado com ele Cuidado com ele Vamos pra ele ficar lotada Ô, essa carretinha tá funcionando? Ô, eu tô doido pra ver a carretinha, ó velho Tão fazendo a carretinha do jet aqui com suspensão a A, viu? Vai ficar enjoado Lojinha lotada A S10zinha aqui é de Brasília Brasília tá em peso aqui, viu? Vai não é competir, cê é louco Rapaz, sabe que esse portezinha tava na Impacto hoje? Já tá aqui, os caras querem gelo, viu? Ah, esse jet aí que é o da carretinha Truves Tamo ali na Bell Hooks, né? Que eu tô no vácuo do som do meu carro Tô doido pra ver Doido, doido, doido Aí, ó Tá ligado, tem uma Porsche que é dessa cor aí, né? Sério, pô? Mas é por isso que eu tava zoando, pô Fando Miami Blue Pra em Brasília o moleque tem um Eu fico pensando Se o carro descer a Porsche, pô, ele zerou o jogo Ó, gente, Silja, o bracinho na porta Do jeito que ele tava na montanha O cara já tá se sentindo na Bell Hooks O cara é B-Volks Cê tá doido Caralho, velho, nós doidos pra ver o carro tocando, velho O Lucas deixou só os Twitter, velho Tô é cabuloso, hein? Isso é só pra nós não fazer bagunça na loja? Pô, eu tive Metrólogos Safado, velho É por isso que ele caiu no bafômetro, ó Foi castigo Então, galera, é isso aí A gente veio trazer as rodas da F do Gersil Pra competicar Tamo aqui na Bell Hooks A gente já veio tarde hoje Moleque, aquilo aqui é cheio, viu? Tu é doido E eu já charopei aqui, ó Que o Audi que tava aqui foi embora O Golf que tava ali foi embora Virou vermelho O Golf Amaro tá pronto E o bicho foi embora Ele não quis pintar meu madeiramento, velho, Fabiano O que não quer é que ninguém veja ele pintando Eu tô numa agonia doida pra ver, mano O forro de porta já tá na base aqui Preparado Porta módulo também já tá aqui Quem vai ter módulo é ela, viu? Sério Acho que é Os quatro módulos de voz Dois de grave O de Twitter E as duas fontes Caixa de grave dela tá aqui sendo quebrada A gente tava se coçando todinho Vai falar que amanhã já vai me pintar o porta-módulo Terminar o porta-módulo E os forros de porta pra começar a instalação Tô ligado o som do Golfzão aqui E não deu bom, não Quem fez a ligação do som Deve não tá aqui Não vou mexer no processador aqui, não Senão depois dá B.O. Mas o bicho ficou top Viu, mano? Cê é louco Aqui deve ter pressão Aí amontando Amortecedorzinho Um capu E não tá aqui Só tentando descobrir como é que vai ser a pintura dela Tem um monte de ED aqui Com massa, né, Victor? Confusão O que? Amortecedor? É Ó o cubinhozinho lá de cima Como é que tu acha aqui? Ah, só fechar É só fechar Agora abre Ah, mas se não segurar o bicho bate lá no corabrisa Não, doido Ele limita Oxi Olha aqui Ó, eu vou segurar Não, doido, mas só vai abrindo, ó Segura aí Segura lá do meio Ó a pressão do doido Não, tem que ter pressão, uai Tamanho dos ductos, da doida Pode mostrar o cumprinho? Já mostrei A caixa tá A tampa da caixa tá aqui, ó Polida Aí Brilhando Rapaz, esse Golf aqui também já tá acelerado, viu? Já tá quase é pronto É, gente, só meu som aqui Tá arrochado Que isso, Jeanzinho Não, só restou o Golf e o Golf vai embora amanhã Culpa de quem? Os companheiros da montanha foram tudo embora, velho Calma Tô encostando todo e me quero essa montanha O Franco falou que vai me recompensar pelo atraso, tomara que recompense no preço Se cada dia que atrasar tiver um descontinho, pode ficar aí Se essa moda pegar, todo mundo vai querer que os carros fiquem aqui muito tempo A do Goiânia nem pode trazer aqui pra tu tocar no Carnaval, né? Caramba, 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 eu quero só pro Carnaval Carnaval, dormir Goiânia tá bem com o resto da montanha Só pro museu ficar Ai, ai, velho Caramba, aí O bicho apelido do carro de museu mesmo, velho Então, galera, é isso aí Chegamos ontem de Goiânia já de madrugada Aqui na AM dá um talentão, né? Que Tá chegando o dia dele embora O pré-corte todo mundo aprende rápido, eu nunca vi A dá o pré-corte, todo mundo aprende rápido, né? O brabo é ele, moleque Tem que ir, volta aqui dentro aí, ó Aí, pode fechar agora O brabo é ele, viu? O brabo é ele, meu brother Tá o lobo? O pau verdão do bicho no sol destaca, viu? Pode tirar uma foto aqui, o quê? A hora eu patro na hora Aí, zerado, brilhando de novo Tiramos a poeira A AM estética automotiva Quem não tá participando Arroba Clebim Acesse lá Resultado já sai segunda-feira Segunda-feira à noite Ele vai ter um novo dono Então, bora Corre, corre, corre Ele pode ser assim E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu E aí, irmão A cadeira zona elétrica aqui é muito doida, viu? Que é só Mano, o trau do pré-corte é um negócio legal, viu? Ô, botãozinho sem vergonha E aí, irmão E aí, irmão Galera, é isso aí Fota oficial do sorteio tá aí, ó Arroba Clebim Aqui a foto oficial Participa Resultado já sai nessa segunda-feira Passatão tá zero Tá top Já tá lavadinho ali, guardado E é isso aí Caralho, mano Hoje eu acordei com a raiva, mano Porque Eu comprei um carro O carro não chegou Achei que algum carro ia ficar pronto essa semana E nada fica, mano E nada fica, mano Caralho, mano Demora demais, velho Esse ômega Essa Montana Já tem tanto tempo mexendo Agora a poste foi também Caralho, entendeu? Caralho, entendeu? Eu acordei muito Mas aí sim Tem um rolezinho no turbão ali Dei uma relaxada Turboterapia Vamos ver A gente foi em Goiânia Deixou as rodas do Goiânia no ar Viu um pouquinho do madeiramento Da Montana ganhando forma Vamos ver se semana que vem Isso desenrola Porque eu tô ansiosinho Tô agoniado Mas é isso aí Vai dar certo Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado do rolê Espero que vocês tenham gostado Do Passatão também Que a gente gravou uns vídeos com ele Já tá chegando a hora dele ir embora também E é isso aí Essa semana vem mais vídeo Espero que venham novidades Espero que as peças que eu pedi do Omega cheguem Espero que o carro que eu comprei chegue Espero que o madeiramento da Montana ganhe vida E espero que comecem a montar a suspensão da Porsche também Vamos ver o que vai se desenrolar E vamos que vamos Demorou? É isso aí Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal O produto do estilo Dub Link tá aqui na descrição Tamo junto Vem cá estilo Dub E só navega top